O ACM Neto falou, quando eu peguei o orçamento da Prefeitura de Salvador, acho que era 8 bilhões. O orçamento de Salvador inteiro, com todos os problemas que Salvador tem. E tá com 35 bilhões e encaixa, e não tem dinheiro pra casa? E mais do que isso, né? As esquerdas falam tanto quanto a privatização. O que que é um sujeito colocar uma barraca numa praça, colocar uma barraca na rua, senão a privatização do espaço público? Ele não tem o direito de fazer isso. Isso é ilegal, ele não pode fazer isso. A Prefeitura tem condições de dar moradia pra todo mundo. E o sujeito tem que ir pra moradia. Não existe a opção de colocar uma barraca, como a gente foi lá na Cracolândia, e aí eu e o Renato, e aí colocaram o usuário de crack, foi lá e colocou barraca na frente da casa dela, e três meses a filha autista dela ficou inalando fumaça de crack. O direito de você acampar na frente da casa de uma pessoa não existe, tá? Só tem esse tipo de coisa. Só tem esse tipo de coisa. Porque tá acontecendo na mão de gente, de pobre coitado, que não tem como se defender. O pessoal que mora, que tem comércio na região da Cracolândia, não tem como se defender. Eles vão reclamar na Prefeitura, a Prefeitura fala pra acionar o Ministério Público. Agora, se colocasse uma barraca na frente da casa do Ministro do Supremo, no outro dia, não, no mesmo dia, cinco minutos depois, tava a Força Nacional lá, tava o Exército tirando a barraca. Então, peraí, na frente da casa do Cidadão Comum pode, na praça pode, no meio da rua pode, porque é tudo espaço público, espaço de todos, não é espaço que é reservado pra uma pessoa vai lá e colocar uma barraca. Não, você não pode colocar uma barraca no espaço público, meu amigo, porque você não pode morar no espaço público. E tem, e não é, ah, e você quer largar, então, banir os pobres. Não, você tem como dar moradia pra todo mundo. Esse é o, você tá falando aqui de morador de rua agora, né? Sim. Esse assunto é complicado, você vê que aquele padre com posições na sua vida pessoal um tanto quanto diferentes, ele vem, ele tem uma lei com o nome dele, basicamente, assim, praticamente permitindo a ocupação de espaços públicos, mas isso acaba se estendendo pro privado. É, isso aí, tem até uma excelente piada no Matarazzo sobre isso, né, que o projeto, né, Júlio Lansfelotti, é aquele projeto que proíbe a tal da arquitetura hostil, né, que é a arquitetura feita porque o sujeito não mora debaixo do viaduto, não mora no ponto de ônibus, né, e aí o Matarazzo falou que na época dele, né, acusaram ele de fazer no ponto de ônibus o banco antimendigo. E aí ele questionou, acho que foi a Folha que falou, que ele, ah, Matarazzo é higienista, tá fazendo o banco antimendigo. Aí ele falou, beleza, qual que é o banco pró-mendigo? Me explica aí, como é que eu faço um banco propício pro mendigo? Se o meu banco é onde o mendigo... Mas, meu amigo, não foi o banco, não foi feito pra ninguém morar, não foi feito pra ninguém dormir, né, você tem que dar uma moradia digna pras pessoas, e não achar que, ah, o direito das pessoas colocarem um barraca no meio da rua. É óbvio, mas assim, os caras querem levar a gente pra uma entropia, uma perda de forma total. Por que que eu tô aqui falando isso? Porque, estamos fazendo isso nos Estados Unidos, cidades que nunca tiveram esse problema passaram a ter... Pô, cidades dos Estados mais ricos que os Estados Unidos passaram a ter... Não, sabe o lugar onde mais cresce o número de bordadores de rua? A Austrália. Austrália, eles adotaram a mesma merda, deve ter sido. Porque assim, o meu ponto é, se essas leis são tão ruins, tão ruins, que até em lugares ricos, elas destroem. Logo, a gente que não é rico, a gente tem que afastar essas leis, mas afastar muito. Porque a gente, assim, se já não tivesse essa lei, a gente já teria o problema. Mas a gente teria pelo menos meios de resolver. Aqui, então, quando a gente coloca uma lei dessas, e coloca toda uma campanha dessas, você precisa ser muito corajoso pra lutar. E esse é o ponto, eu não vejo ninguém falar disso. Porque, se você for falar, assim, morador, o tema moradores de rua, que basicamente destruiu o centro de São Paulo, tá destruindo, é uma chaga geral, ela vem sendo mantida como um fetiche por esses caras que passam projetos de lei e tal. Sim, essa zona que o cara resiste da vida, que é distribuindo cachimbo. Eu vou te jogar. Não é indústria disso. Mas vou te jogar o problema. Geral, eu não tenho medo de tratar disso. Você teria, assim, porque o lance é, não estou falando de pegar o cara, ó, sei lá, morra. Não é isso. É, vá pra um albergue, tenha tratamento, sabe, tenha investimento pra você sair da sua condição de rua. Mas, você encararia o problema? Porque você sabe que é um problemaço. É tão grande, ao meu ver, quanto o Cracolândia. São até correlatos. Mas, você toparia, você falaria em campanha sobre isso? Sem dúvida nenhuma, de, pra revogar essa lei, pra você, sim, preservar o espaço público, não é pra ninguém morar embaixo de viaduto, não é pra ninguém morar em ponto de ônibus, é pra você morar na moradia popular, feita pela prefeitura, com parceria da iniciativa privada, também não tem nenhum problema nisso. Você tem imóveis já prontos pra isso. Então, não tenho nenhum medo, não tenho nenhum receio de dizer que a cidade de São Paulo tem condição de dar moradia pra todo mundo, e dar moradia pra todo mundo, né, também significa garantir os espaços públicos e não deixar ninguém morar em nenhum espaço público. Sim. Porque o espaço público é público. Porra, assim... Se a gente permitir, se a gente permite, né, que a pessoa coloque uma barraca no espaço público, hoje a gente tolera com a praça. Mas se amanhã eu colocar uma barraca no meio da Avenida Paulista, não vão tirar? Por que com a praça, por que com determinados bairros, por que determinados moradores precisam conviver com isso? Sim. Precisam aceitar isso? Por que que não... E essa é a pergunta, né? Por que que não tem nos jardins? Exatamente. Por que que os bairros ricos se organizam pra não ter? Mas são também os caras que votam pra ter no bairro dos outros. Exato. Entendeu? É o famoso... É a esquerda não no meu jardim. É. Não no meu jardim. É. 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 Exato. Que aí, não, né, temos que levar mais emprego, bares, restaurantes... Não, já teve uma... O Raul Justi Lores tava me dizendo, quando ele era jornalista da Folha, tavam discutindo abrir restaurante nos jardins, né? E aí, uma mulher falou, não, olha, não tenho nada contra restaurante e tal, acho ótimo, adoro frequentar restaurante. Até tem amigos de restaurante. É, o problema é o pessoal que vem junto, sabe, garçom... Entendeu? É essa a mentalidade, né? Que é o cara que é... É o rico culpado, né? Herdeiro, que nunca fez porra nenhuma na vida, mas se sente culpado de ter herdado aquela fortuna, e aí ele volta no sol pra descarregar a consciência dele. Mas aí, quando vamos colocar um metrô lá... Ah, não, a gente que o metrô atrai, eu não quero. Vamos deixar abrir restaurante pra movimentar a economia? Tem um monte de gente com dinheiro aí. Por que a gente não pode dar emprego pra... O cara que vai estacionar o carro, pro garçom, pra... Por quê? Porque aqui não, né? Essa gente vindo pra cá... Sim, sim. E a gente tem que precisar lembrar, porque assim... E aí o povo vai lá e faz cosplay de pobre, né? Pra tentar... Pra tentar conseguir... Não, mora no Campo Limpo, mas... Sua família é de Pinheiros, você foi criado em Pinheiros, você escolheu se mudar... A maior parte das pessoas que estão em bairros pobres ou bairros periféricos não escolheu estar em bairros... Eles gostariam de estar em bairros mais ricos. Você nasceu num bairro mais rico, e pra fazer cosplay de pobre... Assim como a hipocrisia do Celtinha, que eu já desmascarei, né? Há um tempão atrás, antes dele ser deputado, né? Eu tava no programa do Rafinha Bastos, ele chegou numa defender blindada com quatro seguranças, sabe? Ele não é essa história... Ah, porque não teria problema nenhum. Tem sim, tem os ricos excêntricos, né? Que... Ah, não, eu quero ter um Celtinha aqui, foda-se. Não tem nenhum problema nisso. O Barsi é assim. É, não tem nenhum problema. O cara vai curtir... Mas ele não curte, sabe? É falso, o problema é que é falso. O problema é que é mentiroso. Não tem nenhum problema, um bilionário lá... Ah, sei lá, o Elon Musk gosta de andar de Celtinha. Foda-se. Vai o cara que faz o que quiser da vida dele. O problema é usar isso pra enganar as pessoas. Pra passar um... Né? Ah, eu preciso ter uma origem, uma história, um modo de vida pobre, pra que as pessoas... Aí no final ele não consegue. No final, proporcionalmente, quem mais vota no Boulos? Elite. E aí ele vai pra onde conseguir voto de pobre? Pros jardins na casa da Marta. Sim. Exato. É? Vai pra uma socialite. É. E assim, esse tipo de pensamento hipócrita faz com que ele continue tendo os votos de onde ele veio. É muito louco, porque ele votado nessa região de Pinheira, essa zona oeste de São Paulo, rica, com sentimento de culpa. E esses caras falam assim, ó, o Boulos mora de mentira em Campo Limpo e eu também voto de maneira socialista de mentira no Boulos, porque no fundo é a nossa fingição. O Boulos, ele permite que todos eles se sintam muito bem. Só que quem vota nele é essa galera. E agora ele tá buscando esse eleitor de periferia com o Lula, que é um cara que realmente tem voto de periferia. Exatamente. E com a Marta, porque a Marta inaugurou um monte de céu na periferia. É, mas aí isso mostra também que você não pode ficar também achando que o pobre é otário de acreditar ou aceitar em tudo. Porque no final das contas, como é que ele tá trazendo o voto dos mais pobres da Marta? Falou, pô, a Marta, bem ou mal, foi lá e fez um céu onde aquele cara mora. E, porra, eu vi uma coisa concreta aqui que foi feita onde eu moro. Agora, essa emulação que o Boulos faz, você vê que não é o suficiente pra ele pegar o voto dos mais pobres, né? Ele teve que ir em alguém que, de fato, fez alguma coisa ali, deixou um céu na periferia, mas, ainda assim, ele mantém essa postura dissimulada dele, essa postura, porque ele sabe que ele é uma farsa, ele sabe que ele é dissimulado. Tanto que, quando você vai debater com ele, ele tá sempre com um sorrisinho sarcástico, irônico. Ele sabe, aquele jeitão assim, é o jeito do cara sarcástico de cinismo. Não é um sarcástico natural, assim, né? Aquele cara, pô, que é sarcástico, é engraçado, você tá aguentando. Não, é aquele sarcástico de cínico, né? Sim, sim. Esse é o sujeito, eu convivi com ele na antessala do debate com o Arthur, ali na prefeitura de 2020. Ele é isso, essa risada, um falso senso de que ele tá muito confiante, mas ele segue um roteiro muito pré-determinado das coisas que ele faz. É tudo ensaiado. Não, e é tudo construído. Eu acompanhei o Boulos, quando a primeira eleição dele, quando ele disputou pra presidente, ele era um péssimo debatedor, ele era um péssimo orador. Ele passou por um media training, ele foi construído artificialmente pra disputar as eleições de 2020, e aí conseguiu chegar no segundo turno contra o Covas, depois de muito dinheiro que foi colocado ali pra treinar ele. Sim. Mas não é um cara que, ah, teve uma trajetória de debate público, teve uma curva de evolução com a experiência. Não, é um cara que foi criado em laboratório, que foi treinado ali pra ser aquilo da mesma maneira que o Lula foi lapidado pra ter o voto da classe média, pra ter o voto do centro ali na primeira eleição dele. Depois ele não precisou mais fazer isso, né? E já virou Lula mesmo o que ele é, falando as merdas que fala, sem se podar nem nada. Mas até ele chegar lá, ele, né, se dissimulou. Aqui é a mesma coisa que o Bolo está fazendo. Hoje ele não é prefeito de Tel Aviv. Vamos lá, amanhã ele ganha a Prefeitura de São Paulo, ele está mandando... Tropas pro Ramaz. Tropas pro Ramaz. É óbvio. Ele vai dar uma secretaria pro Ramaz. É. Assim, o... Esse é um outro ponto que eu ia colocar disso, a falta de naturalidade desses candidatos. você seria, né, você será, na verdade, um dos... Contando o quinto, que é o Altino, né, um do... O único candidato verdadeiramente natural ali. Talvez o Altino também seja um candidato natural. Não atoa que vocês dois tenham a mesma pontuação. Mas assim, você seria o único candidato natural ali, porque, com todo respeito a sua colega Tabata, ela é uma pessoa muito fingida. O Nunes não tem traquejo nenhum, então ele vai ter que fazer media training. E o Boulos é isso que você descreveu. Mas, assim, é muito... Assim, os caras... É muito curioso, aliás, que você é um cara tão relevante quanto o Altino e tem, sei lá, metade das intenções de votos da Marina, mas você é o único candidato que tá todo mundo tentando tirar a candidatura. É, exatamente. Repara que é o seguinte. Exatamente. Se a Marina fosse tão perigosa, por que ninguém tava tentando tirar a candidatura dela? Por que ninguém tenta tirar a candidatura do Altino? Mas tenta tirar a candidatura tua. E eu acho isso curiosíssimo. Não, mais do que isso. Por que ninguém tenta tirar a candidatura da Tabata? O Alckmin é vice do Lula. É verdade. Muito bem colocado. O Barsunas é ministro do Lula. Sim. Os caras estão tipo, ah, vai. Até porque, vamos falar real, a candidatura da Tabata tá aí pra ajudar o Boulos no segundo turno. É, lógico. Pra pegar um voto que o Boulos não tem no primeiro turno, que é muito radical, aí o cara fala, ah, pô, uma menina jovem, promissora na política e tal, e aí o segundo turno é pôr o Boulos. Sim. Ela tá esquentando a centro-esquerda e o centro pro Boulos. É isso. E ciscando na centro-direita. É mesmo? Dá pra pegar isso nas pesquisas? Dá, dos mais jovens. Porque o cara é confuso. O cara vê... É uma parcela de eleitorado... Nova política. Que olha pra mim, olha pra Tabata e fala, ah, mudando, a diferença dos dois é o sexo. Sim. Ah, são dois jovens políticos... Íntegros, é, lógico. Entendeu? Que não tá envolvido em escândalo de corrupção, então, ah, se a Tabata não for voto no 15, quem não for voto na Tabata, ela ciscando na centro-direita também. Sim. E isso ajuda o Boulos, porque esse é um voto que o Boulos nunca ia ter. Não, isso aí não esquece. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários.